Tudo que eu queria era ouvir você ser I love you baby, I love you baby Tudo que eu queria era ouvir você ser I love you baby Tudo que eu queria era ouvir você ser Swing! Tudo que eu queria era ouvir você ser Você tem um jeito meio doce e ponto especial Me deixa alucinada, louca, fora do normal Na balada tem um jeito próprio que me faz chomber Queria ter você sem dividir com magia Eu sou uma mina de família, muito bem criada Sou uma batida bem remunerada Você diz que não, não dá condição Fiz um samba house pra ganhar seu coração, meu amor Nossa! Tudo que eu queria era ouvir você ser Diz pra mim, diz Tudo que eu queria Olha, chante! Olha que tudo que eu queria era ouvir você ser Olha que tudo que eu queria era ouvir você ser E se não tiver tempo pra nós Cheio de entender Eu vou procurar E outras lições Alguém pra mim dá prazer Mas meus sonhos nunca vão deixar de ser Nem te conto Mil e uma noites de amor com você Só conheço bem, nós tudo bem Mas meus sonhos Você aguenta, aguenta? Aguenta nada Tudo que eu queria era ouvir você ser Xuxi, Xuxi Tudo que eu queria era ouvir você ser I love you baby, I love you baby Tudo que eu queria era ouvir você ser Que te diz Tudo que eu queria era ouvir Eu não me lembro, não estou, meu amor Sua música é o Tupo ou o Tupo, BR Avisa que dia 7, Cavaleiros está invadindo o Pernambuco Dia 7, Tô em Caruaru, 7 de junho E dia 8 de junho, Tô no Sanchola, Capitão Avisa aí, avisa aí Você tem um jeito meio, doce, todo especial Me deixa alucinada, louca, fora do normal Na balada tem um jeito próprio que me faz tão bem Queria ter você sem dividir Eu sou uma mina de família, muito bem criada Uma latisa, bem remunerada Você diz que não, não dá condição Xarapio na bateira E João Pim, pão pro mundo, xarapio Pererê Suí Suí Tudo que eu queria Gabi e Chodão Meu pé, que pressão Olha que tudo que eu queria Eu ouvi você dizer Tudo que eu queria Eu ouvi E se não tiver Tempo pra nós Cheio de me entender Eu vou procurar E outros lençóis Alguém pra me dar Eu ouvi você se viver Olha que tudo que eu queria Eu ouvi você se viver Eu ouvi, eu ouvi Olha que tudo que eu queria Eu ouvi você se viver Nossa Aceita que dói menos E aí, eu meto Ainda mete Ainda mete Ainda mete Ai, eu não, né gente? O, 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 o Uou Legenda por Sônia Ruberti